E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego. Estamos de volta com mais um Unbox. Galera, eu tô perdido aqui. Olha quanto bicho que tem na minha mesa. Pra quem ainda não sabe o que é isso, é a invasão dos Rabbids. Mas onde, Diego? No MacLans Feliz. Vamos fazer um Unbox aqui de novo, de MacLans Feliz. Pra quem não sabe, eu já fiz um Unbox das surpresas que teve no Mario. E eu fiz um Unbox, vou fazer igual aqui. Só que do Mario eu não fiz todas, porque eu não tive todos os bonecos. Aqui também não vou fazer todos, mas eu tô com um número bem maior aqui do que eu tinha nas surpresas do Mario. Então vamos lá. Eu tô com oito Rabbids. Pra quem não sabe o que é Rabbids, pessoal, são os coelhinhos do jogo Rayman. Tá? Existe o jogo Rayman e os Rabbids criaram os inimigos do Rayman. Só que depois eles tomaram tanto sucesso que eles tiveram jogos próprios dele. No Wii, por exemplo, tem vários jogos do Rayman. Tem o TV Party, tem o Traveling Time. Tem bastante jogo dos Rabbids. E eles têm agora uma animação na TV, tá? Um desenho animado. E vai sair no cinema filme deles. Mas enfim, pra quem tá se perguntando onde eu comprei, eu comprei no McDonald's perto da minha casa. Tá? Não todos. Eu tive que ir a alguns lugares porque já tava em falta. Mas é só você ir no McDonald's que já tá lá. Tá? Eu acho que oficialmente começou dia 17, se eu não me engano. Tá? Então, parte pro McDonald's e tenta. Se você não achar, você vai em vários que nem eu fiz. Tá? Aqui eu comprei, sei lá, 4, 5 e os outros 3 são da minha esposa. Se eu não me engano. Agora eu já não sei mais qual é o meu, qual é o dela. Mas eu não comprei todos. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Não! Eu não me entupi de hambúrguer. Tá, galera? Quem quiser comprar, pode comprar só a surpresa. Se eu não me engano, tá 12 reais cada surpresa, tá? Então vamos lá, pessoal. Então temos aqui 8. Cada um faz uma coisa diferente, mexe uma coisa diferente. Eu não sei ao certo o que cada um faz. Então eu vou descobrir aqui junto com vocês, tá? Então vamos começar. Vamos botar pra cá. Eu vou isolar todo mundo, tá? Vou tirar daqui, tá? Vou deixar só o Rabbit em questão que eu vou mexer, tá? Então vamos começar por esse carinha aqui, tá? Esse carinha é o Rabbit que tem um biquinho e ele faz uns barulhinhos, meu louco. Eu vou abrir ele, tá? Primeiramente, vocês podem perceber que tá aqui, ó. É a sacola do Rabbit Invasion e tem o símbolo do McDonald's aqui. Então esse é o saquinho. E atrás, na frente do saco aqui, pessoal, você vai dar pra ver, mas tem a instrução de como ele funciona, tá? Eu vou tirar do saco que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? É um unboxing, né? Tipo, é um unboxing que ele é caixa, né? É saco. É unbagging. Eles tem nome, tá? Esse cara aqui é o Rabbit Maluco, tá? Aqui, ó. Aqui no saquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu mostro nesse e depois os outros não precisam. Tá vendo que tem a instrução de como ele funciona? Eu não sei se dá pra ver aí. Mas tem a instrução e aqui em cima tem o nome dele, tá? Esse é o Rabbit Maluco. O que o Rabbit Maluco faz? Ele balança os bracinhos, ele balança orelhinha, outro bracinho também. E por que é maluco? Porque você mexe nele assim, ó. E ele faz esse barulho doido. Eu vou botar aqui do lado. Onde tá o microfone. Sacou? Eu vou parar a orelha dele, ó. Segurando a orelha e o braço. Esse é o Rabbit Maluco. Beleza? Ele faz esse barulho aí meio louco. Aqui ele por trás, a bundinha dele, pá. Beleza? Rabbit Maluco. Então vamos deixar ele de lado e vamos passar pro outro Rabbit. Agora vamos passar pro Rabbit que tá bem legal. Que é o Rabbit Raio X, tá? O nome dele é esse mesmo. É Rabbit Raio X, tá? Ele tem um raio X na barriga. Vamos abrir ele aqui. Mesma coisa, tá, pessoal? Vou tirar aqui do saco. Aqui tem a instrução de como ele funciona. Aqui o logo e o nome dele. Beleza? Aqui tá ele. É o Rabbit Raio X. Tá de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Como funciona esse Rabbit Raio X? A gente tem que ligar ele aqui atrás, ó. Tem um botãozinho aqui atrás pra ligar. Ligou. E puxa essa alavanca aqui de trás. Olha o que acontece quando eu puxo a alavanca. Ele vê o que tem dentro do Rabbit. Olha. O Rabbit comeu um pato. Tá vendo? Eu puxo a alavanca e tá lá, ó. A barriga dele e um pato. Parece ser um pato de borracha. Baneiro, né? Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Esse é o Rabbit Astronauta. Beleza? Vamos abrir o astronauta. Vamos aqui tirar do saquinho. O que o astronauta faz? Como funciona o astronauta? Vamos ver. Tem que apertar no botão atrás da cabeça dele. Aqui, ó. Vamos apertar pra ver o que acontece. Ah, ele fica com a cara perto. Olha só. Olha a cara dele. Não sei se dá pra ver direito aí. Olha, você aperta. É muito Rabbit isso, cara. Você aperta, olha só. Ele gruda a cara no negócio do astronauta. Tá vendo? Baneiro. Esse é o astronauta. Vamos passar pro próximo. Esse é o Rabbit Ninja. Beleza? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ele é o ninja. É o que chama mais atenção. Tá? Porque ele é bem diferente. Ele tem uma roupinha preta de ninja. Tem o famoso... É... Estrutura de pia. Que é a arma famosa dos Rabbids. Eles usam muito esse estrutura de pia. E aqui, o que acontece? Aqui as instruções dele. Ele manda rodar os estrutura de pia. Você pega aqui, ó. Ele faz isso, ó. Ele fica rodando. É só isso que ele faz. Fica rodando os estrutura de pia na mão dele. Beleza? Assim, eu acho que de aparência... Ele é o mais legal, assim. É o mais diferente, sacou? Ele é um ninja, né? É o mais diferente, assim, de aparência. Vamos lá. Vamos pra um cara... Pra um aqui que é muito maneiro, cara. Eu achei esse aqui muito legal. Esse aqui é o Rabbit TV. Porque tem um... Como eu falei, tem um jogo TV Party, né? Então, esse aqui é o Rabbit TV. Como é que funciona ele? Simple. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo ele aqui? É um Rabbit com a cabeça dentro da TV. Tá vendo? Aí, se eu puxar a orelha... Ó. Pra botar pra frente a orelha... Pra trás... Ele muda a imagem. Tá vendo? Se eu virar assim, ó. E assim... Ele muda. Mas você pode virar direto com a orelha, ó. Pra trás... Pra frente. Maneiro, né? Esse é o... TV Rabbit. Rabbit TV. Como eu falei, tem um jogo do Wii chamado TV Party. Vamos lá. Vamos pro mais um. Esse aqui é o... O Buá Rabbit. Quem conhece os Rabbits sabe que o som padrão deles é o... Né? Então, esse é o cara. Que faz o barulho principal dos Rabbits. Olha o... Buá. E ele é a cara característica dos Rabbits, cara. É o Rabbit. Esse aqui tá muito foda. Tá muito maneiro esse Rabbit aqui, cara. Tá aqui a bundinha dele. Tem que ligar aqui atrás. Ih, deixa eu ver aqui no papazinho como é que faz. Tem que puxar a orelha dele. Ó, só. Que maneiro. Eu vou botar aqui no microfone. Muito maneiro. Esse aqui, cara, na moral, gostei muito desse. Esse aqui, por sinal da minha esposa. É o mais legal. Eu achei o mais legal até agora. Olha só. Muito bom, cara. Cara, já teve que perceber que eu sou fã dos Rabbits, né? Eu adoro os Rabbits. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse aqui é o Rabbit Havaiano. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. É. Rabbit Havaiano. Beleza? O que ele faz? Não sei. Vamos ver junto. Vamos abrir aqui. E esse já veio aberto. Viu aberto aqui em cima. Não sei nem que rasgar. Esse é de corda. Ó, esse aqui é o Rabbit Havaiano. As costas dele. Você vê que tem uma alavanquinha aqui, ó. Olha o que acontece. Esse é o cara da Bahia, velho. Olha as estrelinhas na tetinha do Rabbits. Show. Vamos para o próximo. Último. Último Rabbit, que é o oitavo, que é esse aqui. Ele tem um olho piscando e uma linguinha de fora. Vamos ver como é que funciona. Abrir aqui o pacote. Vamos tirar ele aqui de dentro. Aqui, ó. Esse Rabbit tem um olho piscando e uma linguinha para fora. Como é que funciona? Ele aqui atrás tem um lugar para se assoprar. Está vendo? Um buraco aqui. Eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que deu para ver legal, né? O Ick ficou louco aqui com o Rabbits de língua para fora. Ele faz o barulhinho e bota a língua para fora, beleza? Então, pessoal, vou tirar aqui os plásticos e vou pegar aqui da mão da minha esposa, porque ela está doida para fazer esse unboxing logo para poder ver os Rabbits, porque ela também adora os Rabbits. Vamos colocar todos eles aqui para vocês darem uma última olhada. Se tivesse dúvida de qual pegar, porque não sabia o que fazia, ou não sabia qual era o mais legal, o mais bonito, então está aí o DigPlay trazendo para vocês os Rabbits. Mas, Gê, o que você está fazendo isso aqui no canal que ainda não entendo? Bom, como eu falei, eu sou fã dos Rabbits. Eu conheci os Rabbits no Wii, tá? Com os jogos dele, eu baixei sem saber como é que era. Eu vi na internet que era muito legal jogar junto, eu baixei com a minha esposa e a gente apaixonou. Ficou apaixonado por todos os jogos do Rabbits. Eles são loucos, eles são malucos, eles são divertidos, são sem noção e os jogos deles são muito bons e eu recomendo a todos. Até mesmo o do Wii U, que é o Rabbits Party, eu tinha, joguei bastante ele com a minha esposa e acabei passando ele para pegar um jogo 3DS porque a gente parou de jogar. Mas os minigames são muito bons, usam bem o GamePad. O único problema é que o tabuleiro nunca muda, mas eu particularmente gostei. Ele não tem nota muito boa na crítica, mas eu gostei dele. Então vamos lá. Rabbits de Wii Party, que ele muda a carinha dele dentro da TV. Rabbits Havaiano, que ele balança a sainha. Rabbits Linguinha, que faz o barulho e bota a língua para fora se você soprar. Rabbits... Esse aqui é muito foda, cara, esse aqui é o melhor de todos. Rabbits Ninja, que balança o zíptor de pia. Rabbits Atronauta, que cola a cara no visor do Atronauta. Esse Rabbits, que faz aquele barulho estranho e mexe os bracinhos e faz aquele barulho. E o Rabbits, raio-x, que mostra que ele comeu um patinho de borracha, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a escolherem o Rabbits que vocês mais gostam. Se você não conhecia o Rabbits, está aqui para vocês conhecerem as surpresas do McLaunch Feliz. Mais uma vez, recomendo os jogos do Rabbits, tanto de Wii quanto de Wii U, que são sensacionais, beleza? Então é isso. Se gostaram do vídeo, curta. Compartilhe com todas as pessoas que gostam de Rabbits, que estão em dúvida e querem conhecer aí as surpresas do McLaunch Feliz, dos Rabbits Invasion, beleza? Então, o canal de acompanhamento é no Facebook, Twitter e Instagram. Sessa lá também para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Nintendo, também por fora do canal do YouTube. Até o próximo vídeo de notícia, gameplay ou unbox. Valeu!